Não vejas tudo a preto e branco Não vejas tudo a preto e branco Não vejas tudo a preto e branco Teu copo meio cheio Não vejas tudo a preto e branco Não vejas tudo a preto e branco Teu copo meio cheio, meu, meio vazio Vou mas é partil e portanto, importante Será sempre a subtileza da nuância Matriz de cor, matiz no seu reporto Se tanto há falta, há brilho, tens um prisma para o consolo Se há um espectro, uso o todo Vê o azul do céu, vermelho do fogo Se a resposta for o escuro, aceita Mas pinta de novo, existe luz até no tentar do conforto Também tenho de existir Só brilho entre linhas e as refeições são frias E terno, vê se te avias Bate em verde em casilhas e eu te acordo às chapatilhas Mas népia, o mundo será pinta-se de sépia E para todos os meus chás, a água sempre morna, tépida E qualquer piada leve vira divina comédia Há uma velocidade inédita Mas acredita o destino Pela forma que rebola, surpreende que tenha sido E sei que nestas situações o filtrar é agressivo Apagas o pigmento e só vês um preto vivo Mais escuro que qualquer tecido Mais vazio que o prometido Procuras a clareza, mas claro És consumido pelo clarão esclarecido Como digo no seguinte, sem qualquer pompa e requinte Nem tudo o que brilha é ouro, nem o que rebenta é dinamite Não sejas monocroma, para além disso o tom existe Basta acreditar que viste, não vejas tudo a preto e branco Teu copo meio cheio, meu, meio vazio Vê, mas é partil e portanto, importante Será sempre a subtileza da nuance Matriz de cor, matiz no seu rebordo Se tanto há falta a brilho, tens um prisma para o consolo Se há um espectro só todo, vê o azul do céu, vermelho do fogo Se a resposta for o escudo, aceita mas pinta de novo Existe luz até no tentar do conforto Eu sei que é prático, olhar monocromático Ver branco, preto, lápido, lente parado ou estático Mas não és formiga no ecrã O teu plano é mais elástico, muda como o amanhã Flash clássico, demasiado rápido Vira-se ao contrário, fiquem com todos os meus frutos Que eu, ai sus, vivo no som dos jutos Todo viradinho num circo sus Mas desanimar é luxo e coincidência é gruxo Só se surpreende quem não joga cheio Ou quem só vê dois modos Pode sempre não ver nada, fecha os torres Ou a ver tudo, fecha os olhos A cor está sempre lá e aos molhos Nos teus combos, nos teus colhos É só mesmo o que escolhes Eu opto sempre de ver o total da palete E tudo o que daí reflete Tudo o que se promete e não se faz como promete Mas só mistura breve é a rotina Ser a cor do mundo até queimar retina Pela forma que rebolas como se há de rato Fecha os olhos Fecha os olhos Também tenho esses dias Também tenho esses dias Tudo o que se promete e não se faz como promete Tudo o que se promete e não se faz como promete Tudo o que se promete e não se faz como promete Tudo o que se promete Tudo o que foi